Fala galera, dessa vez eu fiz algo bem inusitado, tentei unir duas espécies de formigas diferente, um total de quatro formigas rainhas. Será que vai dar certo? Vamos ver. Primeiramente vamos entender quem são essas formigas. A primeira espécie é a Camponotus sp, mais conhecida como Camponotus negra. A segunda espécie é a Camponotus vitatus, mais conhecida como formiga carpinteira, ou formigão amarelo. Ambas as espécies gostam do mesmo clima, preferem lugares úmidos e quentes, suas revoadas acontecem no mesmo tempo, logo após as chuvas de primavera. Então eu tive uma ideia. Juntar duas formigas rainhas, de espécies diferente, e ver no que dava. Porém, por coincidência naquele mesmo dia, eu encontrei quatro formigas rainhas, três Camponotus vitatus, e uma Camponotus sp. Podemos ver aqui claramente a diferença entre as espécies. Logo que coloquei elas juntas, elas tentavam fugir uma da outra, o meu medo era delas entrar em conflito. No primeiro dia isso não aconteceu, elas ficavam todo o tempo parada, até parecia da mesma espécie. Tive muito medo de deixar elas juntas aquele dia. Mas deixei, e esse foi o primeiro dia. No segundo dia eu fui ver elas, esperando que o pior tivesse acontecido. Mas eu tive uma surpresa, estavam todas vivas, nem dava para acreditar. Comecei a notar um comportamento diferente em uma das formigas, a rainha que estava em menor número, essa Camponotus negra, estava agindo como dominante. E as outras três rainhas, estavam imóveis, como se estivessem querendo, se passar por despercebidas. Mas porque isso aconteceu, podemos ver a Camponotus negra, que ela é ligeiramente maior do que as outras rainhas, e ela tem uma postura mais agressiva. Isso é da sua espécie mesmo. Vou mostrar como cada rainha anda pelo seu formigueiro, e vocês vão ver que isso faz todo sentido. Aqui vemos um formigueiro, já formado de Camponotus vitados, observe que a rainha, dela sempre está fugindo da luz. Sim todas as formigas odeiam a luz. Mas veja esse outro exemplo. Esse é o formigueiro da Camponotus SP, já formado, observe como a rainha reage a luz. Ela é calma, podemos até dizer, que ela não tem medo da luz. Então o que vemos aqui, é a Camponotus SP, com seu jeito calmo dominando, e as Camponotus vitados, aceitando a sua dominação. Mas será que vai ser sempre assim? Esse foi o segundo dia. No terceiro dia, teve alguns acontecimentos, nada comum. A Camponotus SP, estava muito agitada, enquanto as outras estavam ali, como sempre paralisadas. De repente algo aconteceu. Tudo parecia acabado. Parecia o fim da colônia, a rainha SP, estava dando um checkmate na outra rainha. Mas pera, o que é isso? Tinha pensado que ia surgir uma guerra ali, mas a rainha estava fazendo totalmente o contrário. Eu estava presenciando uma das cenas, mais raras de se ver no reino animal. Uma espécie cuidando de outra espécie, e ela estava limpando, e tentando alimentar a outra rainha. Essa cena ficou incrível. Isso não se vê todo dia, não é mesmo? Ela ficou o dia inteiro limpando uma por uma. Como podemos ver nesse outro vídeo, que fiz do nascimento de uma formiga, elas tem esse hábito de sempre estarem limpando umas outras, mas logicamente da mesma espécie, e do mesmo formigueiro. Isso é necessário, pois existem muitos fungos e parasitas, que acabam com as formigas. Até a gravação desse vídeo, elas não colocaram nenhum ovo. Mas vamos seguir acompanhando essas incríveis formigas. Até a próxima galera.